Música Carmo Vendez agora aqui na Expresso Veículos, a loja do Carlos que atende todo o estado catarinense Com ofertas incríveis, quer um semi novo de qualidade, então presta atenção nas ofertas da Expresso Veículos Olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Expresso Veículos, este Fox 1.6 é um Comfort Line completão Este é um 2015, com rodas 17, 4 pneus novos, é top, maravilhoso, impecável, por R$ 39,900 R$ 39,900 gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp E entra em contato agora com a equipe de vendas da Expresso Veículos Quer financiar 100%? Aqui dá financiamento de 100% Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes Quer uma negociação bacana? Tem uma contra proposta para fazer? Tem um veículo para oferecer? Manda mensagem agora para este telefone que está na sua tela É Expresso Veículos, a loja do Carlos, que manda para você o veículo Para qualquer parte do estado catarinense, eles enviam para você o veículo Esteja você, aonde estiver Agora olha só este Nissan Kicks, com apenas 31 mil quilômetros rodados O ano dele é 2018, este é modelo S, motor 1.6, é câmbio automático, a FIP Presta atenção, a FIP é 69 mil, a FIP é 69 mil, neste sabadão, na promoção da Expresso Veículos Só 64,900, eu disse 64,900, você tem uma contra proposta para fazer Então manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela Este WhatsApp e entre em contato agora, nesta manhã de sábado Com a equipe de vendas da Expresso Veículos Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Golf Sportline Este é um Limited Edition, é uma edição limitada 1.6, bancos em couro, teto solar, 2012 ao ano Por 38,900, 38,900, tem uma contra proposta Então manda mensagem agora para este telefone que está na sua tela Aqui da financiamento de 100% Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui eles parcelam para você em até 12 vezes Tem um semi novo para colocar na troca Então manda mensagem agora Afinal de contas, a Expresso Veículos tem ofertas incríveis Esperando por você